Olá meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou a Ekesia e está começando mais uma rotina saudável aí pra vocês. Gente, o último vídeo que eu fiz, nossa, teve muita gente que gostou demais, então eu falei, vou trazer, entendeu? Vocês gostam, eu trago de novo. Então eu decidi trazer a minha rotina saudável pra vocês aí acompanharem um pouquinho. Saudável, assim, entre aspas, mais ou menos, é o que eu consigo fazer, né? É o que tá ao meu alcance. Então eu vou trazer um pouquinho pra vocês da minha rotina saudável, vou mostrar também um pouquinho do meu treino pra vocês, então fiquem até o final pra vocês verem o vídeo completo. E mais outra coisa, não procure fazer comparação, comparação, gente, não é legal, tá bom? Ai, não, não é legal. Às vezes eu já vi vídeo de outras pessoas fazendo rotina saudável e ficava me comparando. Não compare, tá bom? Eu sou eu, você é você, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu processo, você tem o seu, certo? Procure ter um objetivo e um foco, o que você quer? Ah, quer dizer, o meu foco é ganho de massa, ok. Ah, quer dizer, o meu foco é perder peso, tudo certo, entendeu? Aqui, o que eu vou mostrar, a minha alimentação, é pra mim ganhar massa, eu quero ganhar massa, tá bom? Então por isso, vocês vêm bastante comida, eu comer bastante pra mim ganhar massa, tá bom? Então vamos começar esse vídeo sem mais enrolação. Mas antes, se inscreva no canal, deixa muito like e assina o sininho, sai vídeo toda terça e sexta às 18 horas. E segue no Instagram, ai, por favor. É isso, vamos começar o vídeo. Bom, gente, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer o exercício vácuo. Ele funciona muito comigo, gente, tem me dado ótimos resultados. Eu faço todo dia assim que eu acordo, tá bom? Faço uns 5 minutinhos de estômago vazio, sem tomar água, sem tomar café da manhã, nada. Faço uns 5 minutinhos de vácuo. Ele é super indicado, gente, pra mamães, pós-parto, essas mulheres que fazem lipo na barriga. É ótimo pra fazer depois o procedimento. Então tem me ajudado bastante. E eu sempre faço, todas as manhãs, 5 minutinhos, bem rapidinho. Porque isso me dá ótimos resultados. Faço, hein? E logo em seguida, gente, eu já vou tomar um golão de água. Eu não sei a medida exata que eu tomo, porque eu tomo na garrafinha mesmo. Mas eu tomo bastante mesmo, de jejum, antes do café da manhã. E eu gosto da água bem geladinha assim, também, pra dar uma despertada no corpo, sabe? Eu tomo um golão antes do café da manhã, tá bom? Tomei um pouquinho da água. E já vou direto preparar o meu café da manhã, tá bom? Porque saco vazio não para em pé. Meu café da manhã vai ser tapioca com ovo. Ó, tô fritando o ovo aqui. E eu vou colocar queijo também, tá bom? Então vai ser isso. E eu vou tomar leite, porque eu gosto. Vou tomar meu café da manhã agora, ó. Coloquei aqui o ovo e o queijo. Olha que delícia. O ovo e o queijo. E aqui eu coloquei leite, toddy e leite ninho. Por isso tá branquinho assim, ó. Porque como eu não tomo café nem chá, pra mim só o leite, gente. Então é esse o meu café da manhã, tá bom? Tapioca com ovo, queijo e leite com toddy e leite ninho. Tá bom? Tomei café da manhã. Agora eu não costumo comer mais nada, só na hora do almoço mesmo. Vou tomando água. Eu tenho o costume de tomar... Eu tenho uma meta. Coloca meta, gente. Coloque meta. Eu tenho uma meta de tomar um litro de água no período da manhã. Se eu tomar mais, ótimo, perfeito. Mas eu não posso tomar menos do que um litro. E o que que eu fiz pra me estimular a beber água? Garrafinha. Garrafinha, gente. Juro. Se eu tomava no copo, não sei. Ficava sem graça, eu não gostava. Então eu comprei uma garrafinha e fico toda hora bebendo uma garrafinha mesmo. Coloca ali perto da minha vista pra mim ficar olhando, sabe? Faça isso. Funciona super. Beba água. Tá bom? Enfim, é isso. Vou ficar só tomando água até na hora do almoço. Na hora do almoço eu volto aqui pra gente ver o que que nós vamos fazer de almoço. Mas, gente, procure comer bem. É o básico, sabe? Tipo assim, proteína. Eu não tomo creatina nem whey. Já tomei whey. Só que era algo assim, gente, que parecia que eu tava sendo forçada a tomar whey, sabe? Eu parecia que era alguém que tava me forçando. Você tem que tomar. Eu tava sendo obrigada a tomar, sabe? Então eu não tomo whey. Só que eu tento colocar sempre proteínas em todas as minhas alimentações. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e à noite. Sempre eu coloco proteína, tá bom? E creatina eu também não tomo, gente. Por quê? Eu até tenho um pote aqui, ó. Da creatina. Ele acabou porque eu tomava tudo errado. Tomava uma semana certinha, na outra semana esquecia. Tomava três dias perto, esquecia dois. Não funcionou, gente. Eu acabei com esse pote aqui e tomando tudo errado. Não funciona. Ou você toma todo dia certinho, ou você nem toma. Por isso que eu não tô nem tomando. Não tô tomando. Não tomo creatina, nem whey, nada. Nada, 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 nada. Tá bom? Mas eu vou procurar tomar creatina e whey. Já tô me organizando. Conversei com a minha personal. A minha personal. Com a personal lá da cadeia. Conversei com ela. Ela super me incentivou a tomar. Diz que vai ser melhor pro meu ganho de massa. Então, eu tô trabalhando um pouco meu psicológico. Minha consciência. Diz que isso vai me fazer bem. Que eu tenho que tomar. Porque eu esqueço, gente. Eu fazia pouco caso, sabe? Então, eu nem tomava. Mas aí, já tô trabalhando meu psicológico. Me organizando. Vou comprar pra mim começar a tomar. Tá bom? Então, na hora do almoço, eu volto aqui. E aí, já tô trabalhando. E aí, já tô por aqui preparando o almoço. Aqui tem arroz com cenoura. A carne que tá cozinhando. É feijão. Ali eu coloquei a beterraba pra cozinhar. E vou fazer saladinha de alface agora. Almocinho pronto. Arroz com cenoura, feijão, carne de panela e legumes, beterraba e alface. Gente, eu amo beterraba demais. Então, almocinho simples, né? Com legumes e proteína. É o básico. Gente, o pós-almoço já almocei. Esperei a comida baixar. Agora são duas e meia. E eu estou indo pra academia. Já tomei um banho com a roupa aqui, ó. Tô com o tênis aqui. Já vou colocar que eu tô indo treinar. Hoje é treino de glúteo. Isso mesmo. Treinão de glúteo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o meu treino de glúteo pra vocês. E é isso. Vou levar vocês comigo. Pós-almoço, gente, eu não comi mais nada, tá? Nenhuma sobremesa, nada. Porque eu não tinha nada aqui em casa. E eu nem faço muita questão. Porque chega final de semana... Ai... Eu comi tanto sorvete, gente. Final de semana, picolé. Que dia de semana eu nem faço questão, sabe? De comer doce, nada. E aí... E eu nem sinto vontade, tá? É muito difícil eu sentir vontade. É muito, muito difícil. Mas, enfim... Tô indo treinar agora. E eu vou levar vocês comigo. E eu vou mostrar meu treino de hoje. Tá bom? Então vamos nessa. Tchau, tchau. Gente, montei o peso aqui. Eu vou começar a treinar. E eu vou começar com a elevação. Aqui tem 80kg, tá? Pra aquecer. E depois eu vou... Vou ver se eu consigo aumentar. Então eu vou começar a aquecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tô até tremendo, mas eu fiz elevação pélvica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Bom gente, cheguei na academia e já vim comer alguma coisa gente, porque eu chego faminta, decidi fazer um ovo com queijo, bem básico mesmo, eu ia fazer tapioca, mas pelo horário daqui a pouquinho eu vou jantar e é isso, vou fazer só um ovo com queijo mesmo, tá bom? Bom gente, ir de janta é a mesma coisa do almoço, geralmente sempre quando eu almoço sempre faço pra janta, tá bom? Eu só acrescentei o ovo e eu não cozinhei a beterraba, tá bom? O básico mesmo, o básico funciona. Bom meus amores, finalizando o vídeo de hoje por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina saudável e um pouquinho do meu treino, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo assim, comentem muito aqui embaixo, que eu vou estar trazendo mais vídeos assim pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo, quer que você tiver alguma dúvida, sei lá, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixa seu like, assina o sininho, sai vídeo toda terça e sexta às 18 horas e me segue no Instagram se você ainda não me segue, tá bom? É isso, um beijo e ancheira. Tchau!